Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Cuidado com o Anjo, mas antes deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Vamos lá! A exposição foi um sucesso e Rosa e Vicente conseguem o dinheiro que precisam para pagar o casamento e a viagem de lua de mel. Leopardo vai até a exposição para encontrar Malu e ela conta que Branca está disposta a desistir de João Miguel se ela estiver interessada em uma reconciliação. Leopardo pede a Malu que se case com ele e diz que viverão na capital. Candelária aconselha Malu a lutar pelo amor de João Miguel. João Miguel diz a Eduardo que Branca ficará arrasada se ele a deixar. Branca confessa a Rosa que Vicente odeia Malu e teme pelo que possa acontecer. João Miguel leva a filha para conhecer o irmãozinho e diz a Malu que não quer que seu filho tenha outro pai. Rosa pede a João Miguel que deixe Branca ir embora, pois está com um mau pressentimento. Cecília fica feliz ao saber que Malu ficará na capital. Ivete se apodera da personalidade de Branca e vai atrás de Malu. Malu chega em casa e lá encontra sua mãe Cecília, contando uma bela história para seu filho. Branca chega a casa de Malu com a personalidade de Ivete e ataca com uma adaga. Cecília tenta proteger a filha e a ferida. Malu acaba desmaiando. Branca consegue atingir Malu que perde a consciência e desmaia. Branca aproveita a oportunidade para raptar a criança. Ofélia diz a João Miguel que Branca saiu de casa com a personalidade de Ivete. Rosa aconselha o irmão a ir procurá-la na casa de Malu para evitar uma desgraça. Malu socorre Cecília e ela pergunta do bebê. As duas se desesperam ao perceberem que a criança desapareceu. Branca chega à casa de João Miguel com a criança nos braços. Branca chega a casa de Malu.